Lucas Leal, você já tá no ar, você já tá comigo. Boa tarde, Luquinhas. Boa tarde, Luiz Magalhães. Boa tarde a todos que acompanham o Fala Cidade. Já estamos aqui no local, Magalhães, deste acidente envolvendo dois caminhões. Eu estou aqui com o Fausto, ele que é o condutor de um desses caminhões que se envolveu neste acidente, inclusive que é o caminhão de porcos. Fausto, conta pra nós aqui o que realmente aconteceu. Boa tarde. Eu parei no acostamento pra abrir o tanque de combustível, né, que fica fechado um, né, só escutei a batida na traseira. O motorista com certeza dormiu no volante, não tava bem, né. Só sentiu o impacto? Só sentiu o impacto. Impacto bastante forte, né, porque acabou destruindo a cabine do caminhão. Bastante forte, trouxe eu até, arrastou bastante, né. E quando eu olhei pelo retrovisor, enxerguei o motorista descendo, já tava caindo fora, já do... Já tava caindo fora do caminhão. Já tava caindo fora do caminhão dele. A equipe da ambulância tava passando pro local ou encaminhou ele pro hospital? É, aí a equipe... Acho que foi chamada a equipe da ambulância e levaram ele pro hospital, né. Ficou muito ferido, né, Fausto? O motorista não tem um arranhão de nada. Não aconteceu nada, nada com ele, não. Esse escapou com vida. Vou pedir pro nosso negrafista mostrar como que ficou a cabine, Magalhães, deste caminhão que acabou batendo aqui, né, na traseira do outro caminhão de porcos. O Fausto estava, inclusive, levando, né, esses porcos pra onde, Fausto? Pra Floraí. Floraí, você tava vindo de Castro? Vindo de Castro. Descarregar o caminhão de porcos lá em Floraí? Descarregar em Floraí. Acabou acontecendo esse fato? É, acabou acontecendo aí, né, já atrapalhou a viagem, mas tem que agradecer a Deus de não acontecer nada nem comigo, né, e nem com ele, né. Graças a Deus, né. Graças a Deus, né. Agora você está aguardando a equipe da Polícia Federal chegar? É, agora tem que aguardar e aguardar os patrões também aí pra ver o que nós vamos fazer aí com a carga, né, que tem que passar em outro caminhão que esse aqui não anda mais, né. Obrigado, Fausto, te abençoe. Esse aqui foi o Fausto, então, o condutor do caminhão aqui de porcos, Magalhães. O condutor já do outro caminhão já foi encaminhado, então, por uma equipe da ambulância do município. O rapaz teve muita sorte, né, o motorista desse caminhão vermelho aí teve muita sorte. Ele tirou o lado dele. Devemente ferido, né, graças a Deus, nada de grave, mas olha só como que ficou, né, a situação dessa caminhão. Poderia acontecer o pior, viu, Magalhães, mas graças a Deus, nada de grave com o condutor deste caminhão. Foi conduzido, então, ao hospital. O caminhão de porcos aqui também que foi atingido na traseira, como o Fausto, acabou informando. Ele estava estacionado quando o outro caminhão aqui acabou saindo da pista e bateu violentamente na traseira do outro caminhão. Então, são essas as informações, Magalhães, as equipes do Corpo de Bombeiros de Apucarana já foram acionadas, já estão vindo aqui para o local por conta aí, né, deste diesel, né, ter vazado deste veículo. Pode proporcionar aí um incêndio ou algo do tipo. Então, as equipes do Corpo de Bombeiros já estão vindo para o local para fazer este trabalho e também as equipes da Polícia Rodoviária Federal. Olha só a quantidade de diesel que acabou vazando deste caminhão e você de casa vê nas imagens ao vivo, diretamente aqui no local, na BR-376, entre Pirapó e também Cambira. São essas as informações, então, Magalhães, eu fico por aqui e a qualquer momento voltamos com outras informações.